Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia. Toda terça-feira às 13 horas a gente tem um encontro aqui nesta esquina de Tudo Acontece. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, afinal, estamos para o mundo, pois é. O mundo que agora é uma aldeia, não é mesmo? E hoje a gente tem uma pauta super diferente, achando sensacional, e ela vai contar para a gente toda essa história de vida dela e falar sobre assuntos muito legais aqui. Eu tenho o prazer de receber aqui a escritora, deixa eu ver tudo o que ela é aqui. Espera aí, gente, aguenta um pouquinho aqui que é muita coisa, tá? Ela tem um currículo, vamos dizer assim, maravilhoso, né? Vamos lá, ela já descreveu algumas obras, depois eu falo com ela desse daqui, né? Bacharel em Teologia pela Faculdade Paulista Psicanalista, formada pelo Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise, IBCP, teóloga em Umbanda, pós-graduada em MBA, em liderança e coaching pela Universidade Estácio e Sacerdotisa, responsável pelo Templo Espiritual de Umbanda Rio Azul, em São Paulo. Eu estou ao lado de Milene Sintra, muito prazer. Prazer. Seja bem-vinda à Esquina da Cultura. Muito obrigada. Prazer imenso ter você aqui. Obrigada. Vamos começar, assim, aos poucos, porque você realmente tem muita coisa aqui no seu currículo. E você escreveu já um livro, é a segunda obra que você escreve, participa? Bom, na verdade eu já escrevi sete, né? Agora eu vou começar a editar os livros. Ok. Então, esse primeiro livro, ele fala de coaching espiritual. Então, ele tá... Eu fiz um texto falando do valor do propósito, né? Imaginando que as pessoas precisam ter um propósito e precisam trabalhar a fé na sua vida pra que as coisas aconteçam, pra que a energia flua. Esse é o primeiro livro que foi lançado. E agora você tá lançando o volume 2, é isso? O volume 2. E que também... Vamos falar dele, do que trata o livro. Aí vocês, parece que juntaram um monte de gente que é experta no assunto de... São todos coaches também? Sim, todos coaches. Cada um é uma área. Eu sou a única coach espiritual no livro. É interessante isso, né? Eu não sabia que existia coach espiritual. Então, na verdade, a palavra coach é aquele que pode liderar, aquele que pode te encaminhar. Então, dentro do conceito espiritualidade, eu estou atuando numa casa espiritual, que é o Templo Rio Azul, há 20 anos. Então, eu consigo liderar dentro da espiritualidade e orientar as pessoas que me procuram pra que encontrem um caminho pra seguir, né? A gente tá falando, então, gente, nós vamos falar hoje aqui, então, mais sobre essa história, né? Da espiritualidade que, hoje em dia, tem muita coisa também, né? Nova, vamos dizer assim. Eu tô enganada. Não, tem sim. Tem muita coisa nova. Hoje, com essa facilidade de informação, né? As pessoas têm acesso a muitas novidades. Mas, assim, algumas ficam, se estabelecem e outras passam, né? Ah, com certeza, né? Como tudo. Tem coisas que realmente vêm, a gente acha que vai ficar, né? As próprias leis, né? Tem leis que são feitas e depois ela não consegue sobreviver, ela vai embora, né? E você, nessa... Você é bacharel em teologia, né? Sim. E essa sua, vamos dizer, espiritualidade, você teve contato com ela, a consciência que você tinha, talvez, talvez não tem, né? Essa, essa, vamos dizer, esse dom, né? Não sei se a gente chama disso, mas essa espiritualidade, você entrou em contato com ela com quantos anos? Bom, na verdade, as coisas começaram a acontecer muito cedo na minha vida. Com sete anos, eu pedi um tarô pra minha mãe e minha mãe não fazia ideia do que era um tarô e eu sabia exatamente a loja que vendia, como ir até lá e nós fomos comprar o tarô. A minha família não vem de um conceito... Eles não frequentavam igrejas, meu pai era católico, mas eles não frequentavam igrejas. Eu nunca fui a um terreiro, eu não tinha esse convívio, né? Então, assim, a única coisa era que tudo que eu tinha, só a benzedeira resolvia. Os médicos nunca descobriram qualquer mal-estar meu. E aí, a partir dos sete anos com o tarô, eu começo, então, a desvendar algumas situações na vida da minha família e das pessoas que estavam ao redor. Meus pais tinham supermercado e eu tava sempre prevendo. Mas como que veio essa coisa de mãe que era um tarô? Com sete anos? Sete anos. Você veio assim, do nada? Então, eu tinha, teoricamente, pai, eu tinha uma guia espiritual que me orientava, né? E ela me orientou pro tarô porque ela ia me ensinar a lidar com isso. Então, foi tudo muito cedo. Pra minha mãe foi uma surpresa, mas depois começou a fazer sentido, né? E, claro, a história desenrola de uma forma muito confusa, porque uma criança que sabe demais, ela é afastada. Então, assim, eu entrava num colégio e as pessoas tiravam os filhos, né? Ah, eu ia pra um lugar melhor no início. Nossa, era assim? Era. Era. Era assim. Mas o que acontecia no colégio, por exemplo, que as mães falavam, não, tira, tem uma menina lá que não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, por exemplo, eu sabia muitas coisas, eu mandava recados pros pais, né? Então, ah, diz tal coisa, assim, assim. Mas eu não tinha muita consciência, era muito nova. Eu sabia que tinha coisas que eu não podia dizer. Então, isso eu já tinha, essa consciência do não, eu tinha. Mas, por exemplo, as pessoas tinham muito medo quando se falava em morte. E quando você fala em morte, na verdade, é porque a morte pode ser evitada. Em alguma situação de acidente, tudo aquilo que pode ser evitado, a espiritualidade avisa. Aquilo que não pode ser evitado, vai só acontecer. É uma questão de tempo. Então, as pessoas tinham muito medo quando se falava em morte. E era isso. As pessoas não queriam que eu falasse a hora da morte, ou que alguém vai morrer, ou se tem alguém doente. Era sempre assim. Interessante isso. E aí você, na sua adolescência, ainda continuou. E quando você teve essa consciência de que realmente você tinha algo diferente no sentido da espiritualidade? Então, é... Quando você começou a trabalhar isso. Eu fugi disso a minha vida toda. Eu fiz seis faculdades. Eu fiz várias pós. Eu fiz... É, eu de mim. Eu fiz muitos cursos técnicos. Eu estou sempre estudando. Eu passei a minha vida tentando não olhar para isso. Mas isso sempre me acompanhou. De uma forma ou de outra, eu estava sempre cuidando, sempre orientando. Estava sempre nos lugares onde alguém ia precisar de alguma coisa. E, claro, não queria. Eu achava um absurdo. Não tinha orientação para isso. Não sabia para quem pedir ajuda. E, em algum momento da minha vida, eu estava muito bem. Eu representava universidades estrangeiras no Brasil. Eu tinha uma empresa onde fazia cobranças. Então, eu estava atuando dentro do direito. E aí eu tive... Você fez direitos? Fiz. Também. O que mais você fez? Fala só mais algumas. Algumas eu fiz gestão, eu fiz administração, eu fiz publicidade. Obrigada. E aí eu tive uma crise. Um dia eu acordei, sentei na frente da TV e eu acho que passei ali muito tempo. E não tinha mais consciência. Como se a minha memória tivesse sido apagada. E fiquei. 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 E quando, no fim do dia, eu estava casada naquela época. E aí meu marido chegou em casa. E eu estava ali sentada, do jeito que ele me deixou de manhã, eu estava no mesmo lugar. Fiquei horas aí. Eu fiquei. E ele disse, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou olhando para a TV. Ah, mas a TV está desligada. Eu sei. Eu sabia. Mas eu não conseguia fazer mais nada. E aí ele foi buscar a mãe de uma amiga. Que veio, me deu um banho de ervas e falou, olha, chegou. Você fugiu disso a vida inteira. Mas chegou o seu momento de assumir toda essa espiritualidade. E aí, naquele momento, foi como se tivesse um corte da minha vida. Eu não conseguia mais retomar tudo aquilo que eu fazia. Tudo aquilo que eu tinha feito até então. E eu comecei a olhar para a espiritualidade de um outro jeito. Mas sempre com muito preconceito, né? Eu tinha preconceito do que seria esse universo. Tanto que hoje eu venho, eu trago uma versão nova para a Umbanda, né? Eu sou uma sacerdotisa diferente dentro do contexto. Você se diferencia de tudo que já está ali tradicionalmente na Umbanda, por não dizer isso. Então, a Umbanda, ela é formada por rituais, né? Então, é muito interessante porque eu adoro rituais. Mas eu não sou aquela mãe de santo castradora tradicional. Eu sou uma sacerdotisa onde eu entendo o contexto. Eu acompanho as pessoas, né? Eu tenho acesso a um monte de informações e vou sempre buscar para poder orientar, para poder cuidar. E eu trago uma imagem nova para a Umbanda. Eu acho que é isso. É, e você também tem um olhar, não só o olhar religioso, né? Você diz aqui que você também olha para esse lado do comportamento das pessoas, né? Das crenças, dos valores, né? Sim, sabe? As pessoas procuram um espaço religioso porque elas precisam se desenvolver, porque elas precisam se redimir ou porque elas precisam culpar alguém. Então, eu preciso olhar para essa pessoa para entender se ela está culpando uma ação espiritual pelas falhas dela ou se o comportamento dela está causando todas essas perdas na vida. E eu tenho a clareza de dizer, olha, não, isso é seu. E isso é espiritual. Então, isso é diferente porque as pessoas preferem que seja espiritual. Tudo é culpa do encosto. Não, não, não. Às vezes é culpa da pessoa também, né? Grande parte é da pessoa. Eu acho que é uma teoria das vezes. A maioria, é. As pessoas procuram as coisas, como dizer, e depois não tem que arcar com as consequências. Verdade, verdade. E esse livro, ele chama-se o volume 2, Coach e Mude Seu Mindset, que é... Mindset é uma palavra que quer dizer aí mudar seu pensamento, né? Fala dessa técnica para a gente um pouco. Então, na verdade, a técnica do Coach é você orientar a pessoa para o propósito. Eu falo no livro sobre o propósito. E eu acho assim, as pessoas falam, ah, eu estou sempre procurando a felicidade, né? Está todo mundo procurando a felicidade. Só que a felicidade não está num lugar. É todo um contexto onde você se sente feliz. Não é definitivo, é uma sensação que vai passar e que você precisa cultivar através de valores, né? Crenças, valores. E aí as pessoas não constroem essa estrutura para a sua vida. O que é que você quer? Ah, eu quero ser feliz. Como você vai ser feliz? O que é que te faz feliz? Onde você quer estar dentro dessa felicidade? Com quem? Quem vai estar do teu lado quando você, teoricamente, estiver feliz, né? E as pessoas falam, não, eu só quero ser feliz. Ou seja, joga para o universo que a responsabilidade dele não é minha. Sabe, foi-se o tempo, né? Onde esse Deus cruel ou esse Deus bondoso te oferece tudo e você só aceita. Isso não existe mais. Esse conceito mudou, né? É, eu ainda bem, né, também, porque, né? Coitado de Deus, tudo, não, mas é vontade de Deus, não, não. A gente está querendo fazer a nossa parte, não é verdade? Claro. Nós temos que fazer a nossa parte, senão a coisa também não rola. Agora, essa questão da felicidade também, você disse que ela não está no lugar, né? A gente costuma dizer que a felicidade não existe, são momentos de felicidade. E eu acho que o grande problema das pessoas é porque elas não sabem lidar com a frustração, porque vai acontecer, não é? Vai. Para todos nós. E aí eu acho que nessa construção, nessa busca pela felicidade, eu acho que a frustração é que deixa o ser humano meio fora da casinha, não é? Olha, se você parar para pensar, a partir do momento que você não tem um propósito definido para a tua vida, a frustração vai vir de onde, né? Em que momento você se frustra se você não tinha nada no caminho? Tanto faz. Então, eu sempre falo para as pessoas, você tem áreas da vida que você precisa ter objetivos definidos. Saúde, família, trabalho, finanças, tudo isso, tá? Você tem várias áreas ali que no livro eu cito. Então, você tem que ter um propósito para cada área da tua vida. A frustração... Não é só um propósito de vida, né? São vários, né? São vários propósitos. E aí, quando todas as áreas da tua vida estão preenchidas, você não precisa de 0 a 10, você não precisa estar 10 em todas as áreas, você pode estar 5, mas você tem que cultivar um pouquinho todas as áreas. E aí, quando todas as áreas estão preenchidas, você começa a entrar no estado de plenitude. Você vai manter, manter tudo o que você tem e daí você vai para esse conceito de eu quero ser mais feliz, eu quero trabalhar isso aqui um pouquinho mais, eu vou me dedicar um pouquinho mais. Porque você tem áreas definidas. O problema é que as pessoas estão vivendo como se não tivesse nada no amanhã. É tudo tão rápido, tantas informações vazias, tudo tão acelerado, tanta realidade virtual. Você é tanta coisa na internet que você não é nada na tua vida. Na internet você tem lá um avatar, esse avatar tem um corpo definido, tem um cabelo, tem uma cor, tem uma profissão, tem uma postura. Na tua vida você não tem nada. É tudo fake. É tudo fake. E isso está complicado, porque as pessoas se frustram aí, quando elas olham para o que elas são. No interior delas. Exatamente. E as pessoas estão muito ligadas no exterior e no individualismo, enfim. Você é feliz? Muito. Todo dia. Maravilha. Então você já atingiu esse estado de plenitude, podemos dizer. Então, na verdade eu busco, né? Eu me cerco de pessoas que valem a pena, eu tenho os meus filhos, né? As pessoas que eu cuido, que acreditam muito no meu trabalho, que me valorizam muito, que eu cuido com amor e isso é de verdade. Você sabe, a grande diferença, né? Dessa felicidade é que a vida precisa ser de verdade. Então, quando eu me machuco é de verdade, tá tudo bem, eu aceito. Você precisa aceitar perder para poder ganhar, você tem que aceitar ser triste para poder ser feliz. E nesse movimento você vai encontrando um bem-estar. E a felicidade é esse bem-estar. Você não vai estar bem todos os dias, mas quando você cultiva isso, na grande parte, assim, na maioria dos dias de um mês você vai estar muito feliz. Maravilha isso. E você tocou numa palavra que é sensacional, que é verdade mesmo, né? Tudo na nossa vida a gente tem que procurar fazer com verdade, né? Porque ao contrário, acho que chega uma hora que a própria vida cobra, né? Sim. Quando não é de verdade, quando é falso, quando é mentiroso, quando é... E eu acho que toda essa tecnologia nossa também contribui para que as pessoas sejam mais mentirosas, sejam mais falsas, sejam... Você acha isso? Eu acho, eu acho. Eu acho que as pessoas aprenderam a mentir, né? Nos aplicativos e na internet, e elas estão trazendo isso para a vida. Porque elas acreditam na mentira. Diz que o teu cérebro não sabe diferenciar o que é verdade, o que é real, do que é imaginário. Tudo isso gera sensações no teu corpo que ele entende como real. Então a mentira criada na vida virtual vem para a tua vida, para a tua realidade. Só que vem a frustração, porque na realidade virtual você tem lá tantos crushes. Na tua vida não tem nenhum, você está dormindo sozinha. Você tem um cachorro, um gato e olha lá. Talvez um emprego. Dormindo com os pets. O que não é um problema também. Mas talvez você tenha alguma coisa. A maioria está tão envolvida nesse universo virtual que não consegue olhar para quem está do lado. As pessoas hoje estão conversando um com o outro. Estou no celular. Não está te dando atenção. Então eu acho assim, eu acho que amigo meu tem que vir tomar um café comigo. Aí a gente senta, a gente bate um papo. Olho no olho. Olho no olho. Desliga o celular, deixa esse celular quieto e fala comigo. Que seja cinco minutos, mas que seja comigo. Isso é verdade. E é isso que você vai levar para a vida. Todo o resto que está ali no celular é questão de instantes. A pessoa te curtiu agora, num segundo instante está curtindo o outro. E isso já está te frustrando. Já não é mais você a bola da vez. E é tudo muito fútil, muito rápido. Eu vou chamar um comercial rapidinho, eu volto com vocês. Está um interessante papo aqui. E você não foge não. Fica aí, a gente volta já. Fica aí, a gente volta já. Fica aí, a gente volta já. Olá, hoje eu quero falar com você sobre saúde. Vamos emagrecer? Quer melhorar a sua disposição, o seu humor? Fazer uma limpeza no seu organismo? Eu tenho uma dica para você. Bering Life. Bering Life diminui a gordura do fígado e o colesterol. Bering Life é feito de berinjela, é natural, é pura saúde. Bering Life já vem pronto para o uso e não tem contra-indicações. Bering Life é qualidade de vida para você e toda a sua família. Bering Life, o suco da vida. Bering Life, o suco da vida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto